Pessoas que quiserem se pronunciar, se juntar em um grupo de quatro pessoas formando um grupo para tentar uma palavra com o prefeito e com o secretário A hora é agora, catarou Vamos colocar fogo no mercado Olha aí pessoal, onde é que querem botar nós? Olha aí, onde é que querem botar a gente? A gente, sem estrutura de nada Sem estrutura de nada, e aí pessoal, onde é que querem botar nós? Querem tratar nós como ninguém, como ninguém Aqui, não tem estrutura de nada, arriscar de ser assaltado Quando ele vai, aqui, todo mundo aqui